Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor esteja presente no lar de vocês, na vida de vocês. Bom dia, pra mim é bom dia. Um lindo dia aqui em Bugaçu City, hoje quinta-feira. Acho que é dia 14, é 14, 15, quinta-feira. Estamos aqui na manutençãozinha, né? O Gurgelzinho ficou nervoso porque esses dias não estou cuidando dele. Ele resolveu dar uma manutenção ali, mas é a coifinha do câmbio ali, ó. Logo, logo eu já resolvo. E você, você quer o quê, hein? É, meus amigos, estamos aqui, ó. Manutenção pesada aqui, ó. Olha os produtos. Os produtos tudo aqui que eu estou usando. Olha o tirinho intercúleo. Mas saiu tanta sujeira aqui, meus amigos, tanta sujeira desse intercúleo aqui. Eu aconselho a vocês que tem o carro interculado, até se não for interculado, pelo menos uma vez por ano, dá uma limpeza no sistema. Porque saiu sujeira demais aqui, ó. Tem um pouco aqui na parede, ó. Dá pra ver, né? É que eu passei a VAP aqui pra... Ah, essa parede aqui rebocou tem pouco tempo. Aí a mulher vê a parede suja e já viu, né? Aí dá ruim, dá ruim, dá ruim. Aí eu tô querendo puxar o caminhão pra dar uma limpada no radiador. Só que eu não tô conseguindo pôr ele aqui na porta de casa, que tem um carro do vizinho aqui. Deixa eu ver se ele já saiu. Saiu não. Aí não dá pra me pôr o caminhão aqui, a rua estreita, né? Pra mim limpar o radiador. Eu lembro que na época que eu tinha o volário, o ônibus, eu pegava uma vareta de pipa, que não era de bombu, era uma vareta de fibra bem comprida. Pegava a vareta por baixo e passava aqui, ó, entre o intercúleo e o radiador. Porque ele ameaçava querer esquentar um pouquinho. Você podia ir lá passar a vareta que tava sujo, 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 muito sujo, de sujeira mesmo. Porque como ele só fazia linha urbana, né? Primeira e segunda, olha lá, terceira, ele aspirava muito, muita sujeira da rua. Eu trabalhava em periferia, então já viu como é que é, né? Ele aspirava muito, eu pegava uma vareta dessas de pipa. Ela não é de bombu, é uma vareta, parece uma fibra. Aí pegava a vareta lá por baixo, ia batendo, 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 até sujeira e descendo todinha. Agora, acredito eu que o fuscãozinho vai andar melhor. Dá até pra ver do outro lado agora, ó. Olha lá, o outro lado da parede, ó. Dá pra ver agora, ó. Mas não dá pra ver nada, tá? Tava tudo entupido aqui, só sujeira demais. Mas o motivo de arrancar isso aqui, era aqui, ó. A sujeira tava aqui dentro também. Eu tô usando um filtro esportivo e ele tá chupando muita sujeira que vai pra dentro do motor, que prejudica o motor e fuligem, né? Porque bem onde tá o filtro, a saída do escapamento, ela tá... não tá vedada direito e solta um pouco de fuligem. Então tava cheio de fuligem aqui. Aí aqui a gente tem que falar a verdade, né? Tava cheio de fuligem aqui, ó, o cano do intercúleo. Lavei, tá tudo bonitinho, lavadinho. Vamos instalar. Tirei esses dias pra mexer no caminhão. Até que apareceu até... Semaninha até que tava boa de serviço, apesar dos feriados aí, paralisação de... Que o estado e a prefeitura deu aí. Mas só pra professores, né? A gente não tá incluído nisso. Até que... Agora mesmo... Até que apareceu bastante serviço. Eu deixei de molho aqui. Daqui a pouco eu vou tirar a água daí. Tamo por cá, meus amigos. Em Boguassu City. Tamo fazendo essa manutenção aqui. Tô querendo puxar o caminhão pra... Concluir essa parte aí. Peguei esses dias pra fazer essas manutenção um pouco pesada aí no caminhão, né? Tô arrumando ele pro final do ano. Pra o final do ano não incomodar e arrochar com força, com pressão aí. Tá? Aí eu dou seguimento no... Quando eu puxar o caminhão aqui. É, meus amigos. Mais um dia. Hoje é sexta-feira, dia 18. Acho que eu falei a data errada ontem. Quinta-feira, né? Consegui puxar o caminhão aqui. E vou terminar. Dar uma limpeza aqui, ó. A limpada no radiador. Tá sendo um tercúleo, ó. Tá só o radiador. Dar uma boa limpada aqui. Tinha um monte de sujeira aí. Eu passei a vassoura. Devia ter filmado pra vocês verem. Mas ainda dá pra ver um pouco, ó. Um pouco aqui, ó. Sujeira. Eu passei a vassoura, ó. A sujeira entra aqui. Aí eu vou jogar um produto. E vou meter a... A vápera e dar um talento ali. E dar uma limpada também no cofre do motor ali. Tá vendo aquele óleo ali, ó? Aquele óleo ali era da direção hidráulica que estourou. Aí o Lima arrumou pra mim. Mas tá tudo sujo. Aí eu vou dar só uma carioca aqui. Aqui eu acho que eu vou ter que levar pra um cara lavar por baixo. A pressão... A minha máquina é meia fraquinha. Não sei se aguento esse serviço todo, não. E aí, meus amigos? Dei aquela carioca, né? Aqui na região tá faltando água. Puxei o caminhão sete horas da manhã. E antes das oito, a água já tinha acabado. Então, não deu pra dar aquele talento, né? Vou montar o intercúleo aqui, ó. Tá sendo intercúleo. Essas duas mangueiras aqui atrapalham de pôr o intercúleo. Acho que eu vou ter que tirar a do acelerador. E essa aqui é a do marcador de temperatura. Eu coloquei o cavalete do X12. Ele pega as duas, ó. Essa aqui é a do relógio, que não tá funcionando, né? A de mercúrio. E aqui é a original do carro. Aí eu vou trocar. Vou tirar essa e vou pôr outro relógio, que eu já comprei. Eu só não troquei ainda, porque esse cabeçote aqui, por incrível que pareça, o tamanho é diferente. E o relógio é da mesma marca. Vai entender. Aí vamos aqui. Ver se eu... Meu filtro de ar esportivo. Ver se eu tiro ele e coloco um ali que o engenheiro fez pra mim. E bora que bora. Eu queria mostrar pra vocês o intercúleo. Olha o tamanho desse intercúleo aqui. O intercúleo é bem grandão, rapaz. Reforçado, ó. Ó, ó. Onde ele tá no bujão de ar do caminhão, ó. Pra vocês terem uma ideia de altura. Eu vejo os caras, os mangotes ali do intercúleo. Eu vejo o pessoal comprando no Mercado Livre, aqueles pra Muriçoca, mas... Eu acho que eles devem por aqui, ó. É bem pequenininho. Eu não sei se... Deve ajudar alguma coisa, mas eu acho que não tanto, né? Porque olha o tamanho do intercúleo. Bicho é bruto, é grande, hein? E é reforçado. Vou lá que o carro vai passar. É, meus amigos. Tamo aqui em Bugaçu. O tempo tá meio xoxolento. Refiz um serviço aqui em cima do baú. Tá entrando água, ó. Vocês verem aí, ó. Aí agora eu tô vindo aqui, ó. Deixa eu ver se vai pegar o detalhe. Aqui tá... A câmera tá escura. Eu não tô enxergando. Deixou. Já tá no último, já. Ah, ali, ó. Buraco aí, ó. Aí a água entra por aí, ó. Aí eu vou passar o silicone. Limpei o que deu aqui, né? Eu tô na escada aqui, ó. A escada aqui é ruim, ó. Se eu tivesse aquele carro em braço, eu ia pôr uns podes aqui pra trabalhar legal, mas não tem. É isso aí. Vamos ver como é que vai ficar. Olha, meus amigos. Fiz aqui o serviço, né? Não sou profissional, mas... Mas fiz, ó. Aqui é o canto do baú, ó. Bem na quininha do baú aqui, ó. Passar devagarzinho pra vocês verem, ó. Já pegou um monte de sujeira já. Aqui pega muita sujeira. Tá dando pra ver aí, ó. Aí deu uma remendada ali já no cantinho. O segredo que eu vi na internet demorou, mas eu achei. Isso aqui, ó. Sabão líquido. Você molha o dedo e... Passa aqui no... E não cola muito. Gruda um pouquinho só, mas dá pra passar de boa. Sabão líquido. É, meus amigos. Segunda-feira, mais uma semana. Em Bugaçu City aqui, ó. Tá meio nubladão. Tá pra chuva a semana inteira. Bom dia. É... Dando sequência aqui na manutenção que eu comecei. Tem uma manutenção pesada aqui, né? Tirei o intercooler. Limpei o rateador. Troquei a cor e falei, ó, vinha, hein? Tava rasgada. Liguei tudo. Olha como é que ficou aqui o meu sistema. Olha aqui, Wanderlei. Como é que ficou, ó. Mandei estreitar aqui pra poder passar nessa... Nessa passagem aqui, ó. Não sei se ele tá chupando o ar necessário, mas é o... É o que tem pra hoje. Vou ver se eu consigo o original. Ó, e tudo ligadinho aí, ó. Intercooler. Liguei o... Liguei o... Coloquei o meu relógio novo, que eu comprei mais de meses aqui, ó. Essa carcaça do X12 é bom, porque ela tem duas, ó. Essa aqui é do Mercúrio. E a de baixo aqui, ó. É a de... É a do painel do carro. Original do carro. Eu vou pôr uma da turbina. Eu vou pôr uma do óleo também. E é isso aí. Vamos aí, cuidando do bruto. Fazendo a manutenção, ó. Sem corretiva. Pra, pro final do ano, acelerar com força. Apesar que tá meio fraco, né. Troquei os pneus também, ó. Pneu. Roda sem câmera, ó. Ó. Pneuzão zeradão. Roda sem câmera. Ó. Tem bastante borracha, ó. Nesses aqui, eu comprei zero. E coloquei na traseira. Zero, zero, zero. Importadinho. O Ash Lake. O Ash Lake. Aí, ó. Eu ia até comprar mais roda. Mas eu não vou comprar não, porque eu tô com quatro ou seis carcaças aí. Vou queimar elas primeiro. Vai dar tempo de... De eu comprar. Esse aqui, como... As carcaças tá... As carcaças já eram, as carcaças. Não tem mais repasse. Aí, eu vou rodar. Tô rodando até o final, mas já comprei dois. Já mandei reformar dois. Tá na borracharia lá, só esperando... A hora de eu pôr eles, né. Que eu acho que eu já vou pôr já, porque pra não... Não ficar incomodando. Mas vou dar mais umas dozeagens ainda. Tamo por cá. Vou ali em tabom da serra na rédea, trocar o óleo do bruto. Eu gravo lá rapidinho e finalizo esse vídeo pra vocês aí. Você viu? Tem muita variação de óleo aqui. Troquei o óleo lá. O cara deu um talento, engraxou. Tinha um monte de... Ai... De cruzeta. Tinha uma cruzeta minha que não tinha graxeira. Ele foi lá, instalou. A luva também não tinha, ele instalou. Na luva acho que vou até mostrar pra... E aí, meus amigos? Troquei o óleo. O rapaz deu um talento aqui, engraxou. Aqui ele não engraxou, não. Hoje, tá vendo? Aqui ele... Ah, não. Aí colocou o graxeiro desse. Colocou o graxeiro aqui na cruzeta, ó. Não tinha, ele colocou. Aí sim, hein. Colocou graxa aqui, ó. Nessa parte aqui da cabine, hein. Colocou graxa aí, tá macio agora. Então, fui lá, troquei o óleo. Fui lá, troquei o óleo no poço. Que ele deu aquele talento. E eu vim pra vocês mostrar aqui o valor, né. Rapidinho, pra o vídeo não ficar muito longo. Posto 22, lá em Budazartes. Fica bem na divisa de... Tá bom? Da Serra com o Budazartes. Olha quanto que deu aqui, meus amigos. 900 e... 96,75. Aí dei 700 à vista e... Passi uma diferencinha no cartão. Aí o meu upgrade aqui, ó. Coloquei aqui o... Esse relógio de temperatura. Gostei bastante dele, porque... Dos 70... Dos 70 aqui até 80. Olha como quer escargar. É onde o caminhão trabalha, né. Ele tem uma... Ele fica bem destacado. Aí dá pra você monitorar bem a... A temperatura do caminhão. E no meu caminhão também tem isso aqui, ó. De voltagem, ó. Ajuda pra caramba, hein. Só não olha o meu painel moderno aqui, hein. Meu painel moderno aqui não olha, não. Beleza? A todos vocês aí que me acompanharam. Tudo de bom. É isso aí. 2, não há.